Bom dia, pessoal! Professora Madalena, vamos lá. Então, função afim é a função do primeiro grau. Então, a função afim, ela também recebe o nome de função do primeiro grau. Então, ela é do tipo f de x igual a x mais b, tá ok? Em que a é o coeficiente angular, é quem vai definir se a nossa função é crescente ou decrescente. Se o nosso a for positivo, maior que zero, a função é crescente. Se o a for negativo, menor que zero, então a função é decrescente. E o b é o coeficiente linear, ou seja, onde corta o eixo y. O valor do b é onde a função vai cortar no plano cartesiano o eixo y. Zeros ou raízes de uma função. Então, vamos lá. Os zeros é onde a função corta o eixo x. Corta o eixo x. Então, com esse valor, nós teremos f de x igual a zero. Então, olha só. Por exemplo, f de x igual a 2x mais 2. Para f de zero, o que é isso? No lugar do x, eu vou colocar zero. Então, 2 vezes zero, mais 2. 2 vezes zero, zero. Mais 2, 2. E a gente tem o primeiro par, zero e 2. E aí, isso, 2 é onde? É onde corta o eixo y. Olha só, 2, tá? Quando x vale zero, o y vale 2. Ou seja, corta o eixo y no gráfico do plano cartesiano. f de menos 1. Então, 2 vezes menos 1, mais 2. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 2. Isso dá zero. Então, f de menos 1 é igual a zero. Então, você achou a raiz, né? Ou seja, onde corta o eixo x no gráfico. Outro exemplo. Para f de x igual a menos 1. Então, f de x igual a zero. Zero menos 1, menos 1. Corta o eixo y. f de 1. Então, vai ficar 1x, que é 1 menos 1, é igual a zero. Então, a gente, quando x vale 1, y vale zero. Então, corta o eixo x. Falando o eixo x, falando graficamente, o que a gente tem? Eixo y, eixo x. Então, você coloca o ponto, pelo menos a primeira função. Então, x vale zero e o y vale 2. Então, x vale zero, 1, 2. O primeiro pontinho. No segundo pontinho, x vale menos 1 e o y vale zero. Então, o x vale menos 1. Vai estar aqui, ó. O pontinho aqui. Então, você tem aqui, ó. Esse é o valor de b. E esse é a raiz da nossa função. Boas atividades. Boas atividades. Boas atividades. Boas atividades. Boas atividades. Boas atividades.